Ó, não fica bravo comigo, eu vou falar numa boa, tá? Eu tô sempre de olho no que as pessoas estão cozinhando e postando nas redes sociais. Eu vejo muito macarrão ao limão, bolo de cenoura, pizza, pão... Cadê as hortaliças, minha gente? Até quando a pessoa posta um PF, tem lá arroz, feijão, bife e farofa. Não é à toa que eu faço campanha pra você colocar pelo menos duas hortaliças em todas as refeições principais. É isso que vai transformar a sua alimentação, a sua saúde, a sua vida. O arroz e feijão organizam a dieta e a rotina da casa. Mas as hortaliças, que são legumes e verduras, é que vão turbinar a sua saúde. Hoje, eu quero te mostrar que você consegue incluir pelo menos uma hortaliça no prato sem sequer cozinhar. Melhor ainda se você colocar logo duas no PF, hein? Então vamos lá, eu já vou começar inovando. Muita gente não pensa em comer couve crua, mas ela fica deliciosa, mesmo sem passar por nenhum método de cozimento. Quer ver? Eu tenho aqui cinco folhas de couve que já estão higienizadas e mãos lavadas, claro. O quê? Você não sabe higienizar as folhas? Então você não está inscrito aqui no canal Panelinha no YouTube, né? Pode se inscrever porque tem vídeo explicando passo a passo da higienização dos alimentos. A couve não vai passar por nenhum método de cozimento, mas a acidez do vinagrete vai dar uma amolecida na folha. Para isso, a gente vai usar laranja, vinagre e a cebola roxa aqui. Eu já deixei meia cebola picadinha, mas eu vou começar cortando as folhas aqui de couve. E esse vinagrete é super interessante porque, claro, vai azeite e um pouquinho de mel, que dá assim uma intensificada no sabor da laranja. Ó, fiz uma pilha aqui, juntando bem. Gabriel, dá uma espiada aí. Consegue ver que eu estou? Vou até virar assim para você ver. Fiz uma pilhinha a valer, essa produção caseira nossa aqui, gravando em casa, família trabalhando. Vou tirar esse talo grossinho, porque ele é muito fibroso. Você não vai querer comer esse talo na salada de couve. E aqui em cima é só fazer um vezinho, tá vendo? Mas vamos ver aqui. Fazer um cortinho assim mesmo, vai facilitar a vida. E por aí, muitas descobertas na cozinha? Muito legal, tenho visto mensagens incríveis. O mais legal, sabe o que é? É que tem um montão de gente descobrindo que a cozinha não é um bicho de sete cabeças. Mas você aprende, assim, algumas técnicas básicas e, de repente, você está se virando, dando conta da sua alimentação. Esses talos aqui, se você quiser, pode picar bem fininho. Usa no refogado para fazer aquele arroz frito. Ótimo para reaproveitar as sobras do arroz. Vou até guardar esse aqui. Vou deixar aqui. Aliás, aqui tem o passo a passo do arroz com talo de espinafre, que fica maravilhoso, se você quiser dar uma olhada. Bom, vou cortar em metades. Aí, é uma salada. A gente não vai querer ficar cortando a salada no prato. Então, a gente já vai cortar de um tamanho que seja bom para comer sem precisar cortar. Por outro lado, não é aquela couve fininha da feijoada. Então, eu vou fazer aqui, primeiro, umas tiras grossas mesmo. E agora, essas tiras... Deixa eu só ver se está cortadinho. Eu vou cortar em quadradinhos. Olha, aqui está ótimo. Não vou cortar mais. E aqui a gente faz uns quadradinhos. Se você preferir rasgar com a mão para fazer, assim, um acabamento bem rústico para essa salada, também pode. Essa série aqui é para realmente ensinar você a cozinhar. Então, estou mostrando todos os básicos, fazendo passo a passo devagarinho, tá? É muito legal de ver que tem muita gente que já conseguiu excluir os ultraprocessados da alimentação agora na quarentena. Está todo mundo em casa cozinhando, conseguiu se ver livre dos ultraprocessados. Mas é importante você saber que a gente precisa incluir mais hortaliças na alimentação para deixá-la, de fato, super saudável. Aí, eu vou usar essa tigela mesmo para fazer o molho, porque daí a gente mistura aqui a salada. Então, a primeira coisa... Vou usar meia laranja aqui, porque essa laranja está muito gigante. São as raspinhas. Se você não tem um ralador de cítricos, como esse aqui, você tem que ralar muito delicadamente, mas realmente, assim, de levinho, para não pegar a parte branca. A parte branca amarga a receita e vai ficar ruim. Então, pega leve aí. Aí, já vou extrair também o caldo aqui da laranja. Pegar essa ponteira aqui para me auxiliar. Pronto, assim, está bom. Senão, também vai ficar muita laranja. Aí, azeite. A gente vai colocar só um fiozinho aqui. É realmente assim, ó. Toim. Pronto. Acabou. Vou usar também... Essa eu vou medir para você ver. Uma colherinha de chá de vinagre. Pode ser de vinho branco, de vinho tinto. É só para a gente turbinar essa acidez para a folha ficar mais molenguinha, assim. E aí, vai também uma colher de chá de mel, que vai potencializar a doçura da laranja. Olha, você não tem ideia do que essa saladinha fica incrível. É realmente surpreendente. Você consegue colocar mais uma hortaliça no seu prato sem nem cozinhar. Uma pitadinha de sal. Se você quiser, você coloca o sal no final, porque daí você vê o volume de folhas, assim. Aí você tem mais chances de não errar a pitada. Agora. Aqui nesse molho, eu já vou misturar meia cebola roxa picada bem fininho. Não tem cebola roxa? Usa branca. Não gosta de cebola? Não usa. Mas olha, um vinagretinho sem cebola fica meio sem graça, hein? Você não acha? E fora que a acidez aqui da laranja, do vinagre, também vão dar uma quebradinha no ardido da cebola. Eu vou passar para cá. Misturar bem. E olha, em questão de minutos, você tem uma salada maravilhosa, essa vinagrete de couve, para acompanhar o seu PF. Já peguei uns pratos aqui. Vou usar esse aqui como travessinha. Gabô, pega aquele... Sabe aquele talher de servir salada, que é dourado, que parece uma folha? Lá, pega para mim. Valeu. Muita gente entra na cozinha, depois faz uma foto do prato e publica nas redes sociais com a seguinte legenda. Tá feliz, Rita Lobo? E eu vou te falar, eu fico muito feliz de saber que tem tanta gente cozinhando. Agora, se você quiser deixar também a sua saúde pulando de alegria, inclua mais hortaliças no seu PF. No panelinha, você sabe, tem mais um montão de ideias de receitas que você nem precisa cozinhar. Ou você achou que eu ia dizer que tem opções de ultraprocessado saudável? Vixe Maria, não cai nessa pegadinha de marketing, não.